Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo falando aqui sobre mais um Need for Speed, que é um jogo que eu trouxe recentemente para vocês, que é o Need for Speed, o Hot Pursuit, se eu não me engano, 2010 que ele saiu, foi o ano 2010 ou 2012. Bom galera, é um jogo que eu curto pra caralho, eu vou iniciar ele aqui para mostrar para vocês, enquanto eu vou iniciando aqui, eu quero mostrar para vocês aqui do início, que eu vou mostrando umas coisas bem interessantes aqui, eu vou estar trazendo para vocês um mod de textura para vocês estarem vendo, e observando que o negócio é fantástico o mod que eu consegui encontrar, na verdade eu encontrei dois, porém eu não estou notando tanta diferença gráfica em um deles, mas no segundo é bem gritante, assim, e vem com alguns extras aí, que vale muito a pena, tá? Então essa é a tela de início do jogo, depois que nós instalamos o mod, bem nessa tela aqui, na hora que aparece Press Start aqui, ou aperte Start, sei lá como é que vai estar, eu acho que o Speed está lá na tradução, mas enfim, para quem quiser, para quem for jogar esse game, usem aquela dica minha lá do Xbox 360 CE, ele já vai configurar igualzinho aqui o controle de Xbox 360 com todos os botões nos devidos lugares, tá? É simplesmente vocês entram no Game, vai vir aqui em Settings, tá? Em Gameplay, em Controls aqui, vocês vão vir aqui e vai colocar até em cima aqui de Xbox 360 Controller, tá vendo? Já vai estar com todos os botões no próprio lugar, ou vocês podem configurar aqui também do jeito que vocês quiserem, tá? Fica a critério de cada um. Bom, notem a diferença aqui, tá? Entre o DLC, entre o mod que eu vou estar mostrando, tá? E também esse aqui, que vocês podem ver do lado direito aqui, bem onde eu estou aqui, nesse East George Canyon ali, é a extremidade das pistas, tá? Depois que instalar o mod, o mod vai adicionar alguns eventos como se fossem DLC, criados pela comunidade. E vão vir pelo canto direito aqui, eu vou estar mostrando para vocês depois que instalar o mod, tá? E acabou que eu fiz coisa errada aqui, peraí. Olha, eu vou iniciar uma pista aqui, vou pegar aqui que é uma pista... Nossa, é bem desafiador mesmo aqui, tá? Essa pista aqui, eu já vou iniciar rapidão para vocês verem. E aqui, ó, vocês podem ver que o evento é de Super Series, tá? Os carros que vão estar nos Super Series. Então vocês vêm aqui, selecionam o carro que vocês querem. Ah, deixa eu ver. Acho que eu vou correr com o Viper. Acho que eu peguei um Lamborghini aqui. O Galaxy. Esses carros são fodas, é muito louco. E, assim, já é um evento, eu já estou bem adiantado aqui. Vocês podem ver que eu tenho umas armas disponíveis lá embaixo, tá vendo? Que é o Jam e o Spike Strip, que é aquela corrente de pregos. O EMP, que é aquele pulso eletrônico que vai parar o oponente que eu estiver mirando. E o Jam é para ficar livre de fora de ataque dos policiais ou de outro carro que for tentar me atacar com o EMP. Então, eu fico fora da vista, até do helicóptero. Nessa pista aqui tem o helicóptero. Então, vamos correr aqui para vocês verem. Galera, eu estou notando um pouquinho de desempenho abaixo aqui no jeito de jogar aqui, por causa da gravação que eu estou gravando no OBS no momento. Mas ele roda super bem. Olha que doido esse mano, né? Passa uma roda de ator. A gente está fechando um pouco de desempenho abaixo aqui, e tentando tocar eles. Aí Renato, falei que eu sei que o Need for Speed aqui dá pra jogar fazendo Drift. Aí, Speed só. 3, os HP estão atorizados para usar. Esse jogo, pra conseguir fazer essas curvas aí, tem que fazer o Drift mesmo aí, eu demorei, você pode sair da curva soltando um nitro, então aí você consegue dar uma acelerada no carro e conseguir estabilidade dentro da curva fazendo o Drift, é só manter o carro se consegue sair da curva, tranquilo, que cacete, preciso de fazer a curva, mais um policial Confirma, Spikes Strip são autorizados por 3 unidades Vou soltar Spikes Strip, olha lá, vou ter que soltar um Jim aqui As unitas drifuricópolis da dúvida, policial de descer, euняzo, o Drift, que pega um veículo, né? Quando eu solto o Jim, eu fico livre do radar dos policiais O Drift já bico de, olha lá, o que eu tenho que soltar os Spikes Strip ali Felebazão O negócio é jogar esses caras de polícia pra fora Os espectadores estão conduzindo extremamente perigoso. Nós precisamos acabar com ele agora. O espectador está em direção online. O espectador está fazendo novamente para o ataque. O espectador está me atingindo. Aquele momento vai atingir. Aquele momento vai até o momento. O espectador está aberto. Já foi o primeiro bloqueio Bom, vou fazer o seguinte Vou lá fora, vou aplicar o mod agora E depois eu volto fazendo essa corrida Para vocês verem como é que vai estar rodando Vamos sair aqui, vamos fazer tudo Ao vivo aqui para não ter Nenhuma treta Bom, aqui é super simples O mod lá Olha que eu já estou dentro da pasta aqui Aqui vai ter o manual explicando Olha lá Bom, esse jogo ninguém joga mais online Então ele tem 22 eventos online As pistas com as texturas Colocaram 12 pistas aqui E algumas outras observações Mas o mais legal é esse aqui Os DLCs aqui Incluso por esse MNM Que nem sei quem que é aqui Novos consoles Músicas Também compatível com todas as versões Tinha origem e também aquele Retail Também aquilo vem sem ADRM Mas eu acho que nem existe isso E também todas as linguagens É super simples, galera Simplesmente pegam aqui os arquivos A minha versão aqui do jogo É a versão Steam Então vocês tem aqui dentro do diretório da Steam Olha lá Fica dentro de Steam Apps Common E aqui, Need for Speed Hot Pursuit Chegou aqui Sapeca aqui dentro Aqui Clique todos Foi todos já Foi, beleza Só isso mesmo Prontinho Caso vocês quiserem voltar ao normal depois Só vem aqui no Backup Copia aqui e joga lá dentro Certinho? Posso fechar aqui já Tá? Agora a gente vai iniciar o jogo aqui O vídeo vai ficar um pouquinho maçante aí Porque eu não vou fazer corte, tá? Pra acelerar o vídeo Então é só vocês darem uma acelerada aí Caso que não queiram acompanhar o vídeo aqui Comigo só dando uma acelerada lá na hora do gameplay Mas Continuem por aí que eu vou mostrar no menu ali Como é que vai ficar Olha sobre o que eu falei Tá vendo? O mod já tá ativo Então Já apareceu ali Aqui a gente pula Olhem só Então aqui tá no nosso menu São dois detalhes que o mod vai adicionar Olha lá pra vocês verem Já tá adicionado DLC Tá vendo aqui Tem um evento do Porsche São dois eventos do Porsche Dois do Lamborghini E tem mais um outro aqui em cima Aqui do Super Sports Tá vendo? Ah, tem um outro aqui também São dois Super Sports Dois do Lamborghini E dois do Porsche E são bastante eventos Tá vendo? São cinco eventos Olha lá pra vocês verem Tá vendo? E uma coisa interessante que ele adiciona Aqui eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora Olha lá Eu vou naquela mesma pista, tá? Na hora que você clica aqui Ele nos dá a opção de selecionar a categoria Que a gente quer correr Tá? Então necessariamente você não precisa ficar prigo Olha Eu jogaria com o Super Tá? Aqui olha lá Vão estar todos os carros acima de 200 por hora Então aqui eu vou jogar o Exótico aqui Tá? Vou pegar essa categoria aqui pra vocês verem Olha só Ford GT Tem a McLaren aqui Esse carro corre pra caralho Mas muito Esse Lamborghini aqui também Olha Tem um Moçelago aqui Que é um Lamborghini fodido aqui Ah velho Não tá exposta liberado aqui Não Deixa eu ver Queria jogar com ele Ah não tá Ah eu acho que eu perdi o save que eu tinha aqui Oh caramba Eu tinha feito Umas corridas extras aqui Não tem problema não Vou jogar com esse McLaren aqui Tem um Como é que é o nome do carro? É o Bugatti Acho que é um Bugatti Veyron É ali que o carro passa de 400 por hora Mas se eu pegar ele vai ficar bem desonesto ali Então eu vou Vou jogar com esse aqui Esse aqui acho que vai estar 330 somente Reparem bem nos detalhes aí Deixa eu cortar aqui Uma vez Olha só a qualidade da textura Do vídeo Como é que deu um lapo bem grande A cena clara Que corre pra caralho Mas muito Nas pistas a noite também Ainda pra notar bastante com chuva As texturas mudam pra caralho Nossa Um bati de frente Oh caracete Um fator Você está pedindo permissão de lançamento de MP Emproucada Aprocada MPs Estão optimizada Para usar Sério Que. Não vai me fazer um sentidoedor. 80% Z1, 10% está em 100% O seu tristão que passa a divulgação para lançar a Spikes Strip. Precisa de permissão para lançar a Spikes Strip. Nossa, fui de frente do carro, meu cacete. Nossa senhora, mandou meu carro lá fora da pista. Eita. Vou soltar Spike Strip nem na curva, tá vendo? Se eu tiro esse policial da pista aqui, vai ser bom pra caralho. Quase que eu fui, quase que eu bati de novo. Foi na zona. Foi na zona. Foi pra você fora da pista, meu cacete. Me dá uma boa sorte aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Unite desculpa, repita, unite desculpa. Nossa senhora, quando eu chegar ao final dessa corrida, eu não vou correndo esse jeito aqui. Spike Strip desculpa, vou assustar Spike Strip desculpa em sua localização. Spike Strip desculpa, não controlou o target. Não, não, eu teste o botão errado, eu vi que eu tinha em novo. Não, eu testei o botão errado, eu vi que é o D&M, ué, 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 ué. Ficou o D&M, ué, 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 ué. Ficou o D&M. Tô, ué, ué, ué. Que fico, ué, ué. Puxu de um Orange McLaren. Apeito o botão, não acredito. É caçada. Nossa senhora. Nossa, esqueci da barreira. Não olhei no mapa. Que saco, velho. Esse negócio está desconfigurado. Vamos ver. Uma nova unidade de polícia. Aqui na frente já chega o helicóptero também. O reforço aéreo. O helicóptero nível 1. Olha o reforço dos caras aí. O problema é que eu já gastei o Jamer ali, né? Como podiam. Olha. Era o que deu falta, olha. Gastei esse aí não, entendeu? Peguei um atrás. Olha assim. Nossa, o helicóptero todo. Nossa, olhou também. Filha da puta. Fui pego. Bom, mas vocês podem ver que o sistema é bruto aí dessa pista aí mesmo. É muito... É bem enregaçado mesmo. Fazer o gameplay também pra mim ficar me dando bem toda hora também não adianta, né? Bom, galera. Então tá aí. Trouxe pra vocês aí o modo com textura e os DLCs do game aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Só por causa disso, olha lá. Peguei o level 2 do Jamer aí. Tá bom. A gente salva aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui, que não tem como cortar esses vídeos aí. Espero que vocês tenham curtido. E o link pra tudo que vocês precisarem tá na descrição, ok? Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e valeu!